Apesar de ser engraçado, essa cena também é bem nojenta, cara. O pinguim lança jatos de cocô na cara do outro que está ali atrás, que ele fica até desconsolado, coitado. Mas existe sim uma boa explicação para esse comportamento desse animal. Os pinguins têm um cuidado excessivo com o ninho e com o ovo. E eles nunca fazem cocô dentro do seu próprio ninho, até porque a sujeira pode trazer sérias doenças ao filhote quando nascer. Quando a fêmea de pinguim põe seu ovo, ele demora cerca de 5 a 6 semanas para eclodir. Durante esse período, macho e fêmea se revezam com os cuidados do ninho. E para que o ovo nunca fique sozinho, ele precisa sempre estar protegido para não congelar e de predadores como gaivotas, falcões e até outros pinguins. Os pais só saem para se alimentar quando o outro volta. E quando bater à vontade, eles defecam ali mesmo. Só que para não cair dentro do seu próprio ninho, eles defecam em forma de jato. E quem estiver atrás é que se lasca, hein, mano? Tchau, 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 tchau.